Hoje foi um caso à parte, um grupo que ficou para a Libertadores, a gente sabia que esse também era importante para a gente conseguir rever de lá. E falando do jogo, acho que a gente não merecia esse resultado. A gente jogou melhor, a gente propôs o jogo, ficou com a bola, soubemos jogar, acho que esse resultado é injusto, tem que parabenizar o molecada, quem dele. Foi um grande jogo, difícil falar na derrota, mas Deus quis assim, seguir trabalhando, dar a melhor forma possível, vamos para o Uruguai para tentar reverter. Quando você está vendo a motivação do elenco para esse jogo quinta-feira, vocês tratam como a decisão do ano? Sim, sim, sim. Já dá para ver hoje, o Enite no campo, a gente custou a vitória, acho que aqui é um passo da nossa situação. para que fosse lá. A gente está motivado, a gente quer buscar classificação, hoje a torcida foi no CT, nos apoiar. É seguir trabalhando, é trabalhar, temos três dias para trabalhar para essa decisão e se Deus quiser fazer uma boa semana, que quinta-feira a gente possa fazer um bom jogo e sair de lá com classificação. apostou muito no próximo jogo, então é uma missão difícil reverter lá no Uruguai, o que dá para levar de hoje para o jogo de quinta-feira? Primeiro de tudo, a coragem, a coragem que tivemos de jogar, impor o nosso jogo, o nosso reúno. Depois ter consciência do que a gente vai enfrentar lá, vai ser um jogo muito difícil, mas hoje a gente tem todas as condições de passar. Eu acho mais eficaz, no Maracanã a gente teve muito mais uma posse de bola, eles conseguiram encaixar no primeiro contra-ataque e fazer o gol, que isso determina. E depois a paciência, é sempre muito difícil quando você já começa um jogo de Copa, o jogador já toma um 1x0 e fica aquela inquietude com a bola, mas sabemos da nossa qualidade, a gente tem que montar um plano muito eficaz e inteligente. Vai ser muito difícil, vai ter muita pressão com a tima, mas a gente tem um time muito qualificado que temos que soltar a condição de passar. O Tite falou que hoje seria muito difícil, em termos de desempenho, repetir a escalação, por exemplo. Você tem sentido, o Flamengo está vivo em todas as competições, você tem sentido nessa altura da temporada o desgaste? É natural, acho que foi muito mais pelas grandes lesões que a gente teve, que é provavelmente o desgaste em si, que depois você tem que usar um jogador atrás de outro. Se tivéssemos todo mundo, temos um plantel disponível, seria muito mais fácil. Mas hoje em termos de jogo, fiquei feliz pelo jogo, principalmente muitos jogadores que não começavam a jogar há muito tempo. O próprio Cleide jogou ao meu lado, jogou maravilhosamente bem, não começavam o jogo fazia muito tempo. Os outros meninos, o Matheus Gonçalves, o Lohan, que também fazia muito tempo que não jogava. Então, em termos de produção, se produziram muito. Mas depois em termos do calendário, daquilo que a gente deve se fazer, toda a decisão é tomada mediante aquilo que a gente vem analisando no dia a dia. Então, essa foi a melhor decisão a se tomar, devido a todo esse desgaste, devido a tudo que a gente enfrentaria essa semana. E agora é descansar, porque quinta-feira vai ser uma guerra. Só para entender aqui, o Tite, na última coletiva, prometeu que o time vem em volta classificado. Dá para prometer também? Amém, amém. É nessa maneira que a gente deve pensar, deve se ambicionar e deve se batalhar até o final. O torcedor hoje lá no CT, você acha que isso é importante para a equipe? Esse é o Flamengo, sem a torcida, a gente não é nada. Nós jogamos por ele, por eles que a gente entra em campo. A gente fica feliz pelo apoio. Se Deus quiser, a gente vai alegrá-los na quinta-feira. Obrigado. Obrigado.